oi oi pessoal tudo bem com vocês eu sou a queila do canal cozinhando com a queila bolos artes artesanatos crochês e muito mais tá bom nesse canal você não encontrar e bolos decorados né as novas tendências aí bolos de andar tá bom é recheios para bolos massa né a massa que eu uso tá bom vocês vão encontrar também é bastante artesanato bastante crochê tá receitinhas do dia a dia blogs então assim aniversários então assim tão muito top vocês seguirem esse canal tá bom se vocês não foi que por favor meus amores se inscreva totalmente gratuito não paga nada ativa o sininho eu acho que já ia ficar bem agradecida tá bom que é isso aí na mesa vamos lá então pessoal hoje nós vamos fazer pessoal tá aquele caputino sabe que nós toma assim daquelas máquina delicioso nesse friozinho que aqui em São Paulo tão frio gente isso mesmo tá nessa versão que eu tô passando para vocês vocês podem estar fazendo para tomar com leite quente ou com água quente tá bom que a água fervida né eu vou estar fazendo aqui eu vou tomar com água fervida tá bom mas você pode tomar com água água com leite quente também tá então tem aqui ó minha travessinha uma colher um pote de vidro esterilizado tá muito bem higienizado para poder estar colocando aqui tá bom aí vamos lá para o preparo eu tenho aqui um pacotinho de café solúvel eu tô usando essa da melita extra forte tá bom uma uma xícara de açúcar mas tá faltando um dedinho para completar ó tá tá faltando um dedinho dois dedinho para completar aqui ó tá tá faltando dois dedinho para encher a xícara aqui de cacau 50% e aí lá mas eu só tenho achocolatado tá ótimo vocês podem usar o achocolatado só que aí vocês usa uma xícara tá bom aqui ó tá faltando dois dedinho para completar tá tem que seguir certinho tá pessoal aí eu tô usando agora ó duas xícaras de leite em pó tá pessoal usem uma marca de boa qualidade se vocês quer ter né uma boa qualidade no preparo entendeu não aqui faltou né fazer o consumo que você tem que usar uma boa qualidade nos ingredientes tá bom então essa dica é muito importante tá é eu tô usando uma marca bem famosa também muito boa tá bom e lá qual a medida da sua xícara pessoal essa xícara aqui é aquela xícara de chá tá bom aquela xícara de 200 ml tá certo então todas minhas tudo aqui foi medido com essa xícara de 200 ml tá o açúcar chocolate leite em pó somente o sachêzinho que é completinho tá bom que eu vou usar os 50 gramas tá então um pacotinho desse tá bom aqui eu tenho uma colher e meia de chá tá de canela e uma colher de chá de bicarbonato de sódio mas bem cheia tá bem cheia tá bom então agora eu vou começar aqui ó começar adicionando aqui o nosso leite em pó tá o açúcar lembrando que quando for ferver a água ou o leite não precisa pôr o açúcar porque aqui já tá colocando né então não precisa mais vou acrescentar e já fiz bagunça aqui o chocolate tá e agora eu vou abrir aqui o pacotinho aqui tá ó pessoal tá vocês viu como não tem segredo coloca tudo agora simplesmente vai misturar tudo isso aqui ó bem misturadinho para tudo ficar bem agregadinho tá certo ó e nós temos aqui o nosso cappuccino aí ó delicioso tá igual aqueles que a gente compra também no mercado que vem nas latinhas né então tá aí ó tá agora vou mexer aqui bem mexidinho tá bom e eu já volto com vocês para degostar essa delícia né para gente preparar ele tá bom pessoal agora eu vou colocar aqui ó vou colocar aqui tá ó vou colocar essas duas colheres e meia aqui pessoal tá eu gosto do meu bem fortinho a xícara bem grande tá bom então ó já enchi meu potinho também aqui ó tá esse pote também aqueles de 500 ml né ó tá assim rende muito tá bom agora eu vou pegar minha água quente e já vem só ó ó vou colocar aqui ó ó ó e olha gente que maravilha de colocar gente do céu oi cremosidade disso, olha só olha só a gente mexe bem, tá, pra solver bem o ó nossa agora eu vou decostar com vocês tá bom, ó só tava trabalhando até agora pessoal, tô até com a toquinha aqui tô na luta aqui, pessoal na correria agora eu vou fazer uma foto aqui, né, ó pra capa, tá e já volto a poder decostar com vocês tá bom? Então bora lá, né pessoal, tá tão gostoso que eu já tomei um pouquinho, só tão gostoso maravilhoso nossa, que delícia gente do céu toda vez que eu vou levar o meu filho pra tirar sangue a gente, né, vai tirar sangue lá na hora a gente tira ele tem a maquininha, ela dá a fichinha pra gente tirar os cafezinhos, sabe toda vez que a gente pega o cappuccino tá igualzinho humm nossa, que delícia muito bom humm tudo bem o não não A CIDADE NO BRASIL